Muito forte a questão da criação do Rio de Janeiro como um polo de desenvolvimento industrial pela fusão, com vistas a manter um equilíbrio geográfico do triângulo São Paulo-Rio de Janeiro-Valorizonte. Já o segundo PND faz com que um novo estado do Rio de Janeiro, para continuar a ser o segundo polo econômico do país, para a gente não ter essa perda, as perdas que se finalizaram se concluíram na década de 80. Bom, a expansão territorial da região metropolitana acontece em direção à periferia e ela afirma um crescimento espraiado com baixa necessidade de ocupação de solo e sua borda periférica. Bom, dando continuidade rapidamente, em 75 nós tivemos, em 75 efetivamente, a fusão, em março, uns meses depois da criação da Fundrem, que foi uma importante fundação para o desenvolvimento econômico e social da região metropolitana, que foi instinto em 1939, mas ao longo desses 14 anos conseguiu trazer de forma, conseguiu trazer alguns benefícios para a área de planejamento. O Godin traz uma citação interessante, que é, o caso da Fundrem mostra que o conhecimento na área de planejamento por si só não garante aos planejadores do corpo técnico a participação no processo de tomada de decisões nem diretamente na qualidade dos assessores. Mas, sendo que eu tinha perguntado, se o governo militar influenciava tanto na questão do planejamento urbano e regional, e a Godin traz isso muito forte, como essas interferências traziam sempre um trabalho tecnocrático, doutrinado e que limitava as funções da Fundrem. O primeiro Plan Rio, ele é muito interessante, queria trazer alguns dados dele, aqui rapidamente eu fiz um índice de participação do município do estado, o índice mostra que a perda da participação do município do Rio de Janeiro na receita total arrecadada, em 72, era 76,8%, comparando-se estado e município do Rio de Janeiro, e já na década de 80, o município já vai ter uma participação de 30%, então tem uma perda de 40% nessa participação. O quadro da evolução demográfica também é muito interessante, porque quando a gente para para pensar nessa década de 60, nos distritos industriais e da população espraiada para as bordas, a gente vê Nova Iguaçu de 400 mil habitantes, vai para a dobra, para 800 mil, e é muito similar aos números que a gente tem hoje, então isso mostra como esses dados influem. Na época, todo o estado do Rio de Janeiro tinha 6 milhões, que hoje é praticamente o município do Rio de Janeiro em números absolutos. Bom, interessante também que o primeiro Plan Rio, ele faz projetos empresariais, e desses, de todos os projetos do estado, ficou em cima do número, mas o total é 794 projetos, a região metropolitana do Rio de Janeiro possui 73%, quase 74% desse total de projetos, sendo que o município do Rio de Janeiro, só ele em si, 55%. Bom, um resultado final desse primeiro quadriênio do novo estado, é que a quinta duplicação nominal da receita, a quinta duplicação nominal da receita, aumentou em três meses o número dos investimentos públicos no governo estadual, houve um crescimento econômico, a média a maior superior de 7,8% em relação à renda interna do país, houve uma implantação e consolidação desses órgãos e mecanismos metropolitanos, atração de vultuosos e estratégicos investimentos federais, no texto relaciono vários, e uma redução de 113 para 68 o número de órgãos e entidades estaduais, sendo que a gente ainda é a unidade da federação com maior número de servidores públicos, já houve uma redução muito grande nesse período. Bom, eu não vou conseguir chegar até a formação, mas tem o 89, a gente teve a extinção da Fundrem, passamos por um limbo institucional em relação a se pensar, a cidade do Rio de Janeiro com essa centralidade toda, e chegando, a gente ficou 20 anos de vazio, de pensar a metrópole, e hoje a gente teve a Câmara Metropolitana de Integração Governamental, que busca fazer esse compartilhamento tecnológico dos setores, aprimorar a qualidade do planejamento e integração, e isso se dá por uma obrigatoriedade do Banco Mundial, desde o plano diretor do arco metropolitano. A gente tem o modelar a metrópole, que faz esse acompanhamento e está fazendo, constituindo a partir da Câmara, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem previsão para ser lançado em julho de 2017. Bom, vou mostrar rapidamente três frases para fechar. Bom, o trabalho, ele buscou analisar essa construção institucional para o planejamento do desenvolvimento regional fluminense no período pós-fusão, com esse olhar a partir do Estado da Guanabara, a criação da Fundrem e o seu papel de consolidar a relação entre as agendas de governo e os diferentes entes, e pensar também essa atual tentativa da retomada de um novo organismo à luz da Fundrem, com a formação da Câmara Metropolitana de Integração Governamental, para propor um novo arcabouço legal institucional da região metropolitana. E como isso está se reinserindo nesses diferentes municípios, nessa coordenação dessas funções públicas metropolitanas, e é isso. Bom, a bibliografia, ela é extensa, e também tem uma parte de documentos e jornais, eu posso disponibilizar a apresentação para quem precisar. Obrigada. Obrigada.